Olha aqui gente, amigos da comunidade da pedra, ouça um minutinho que eu tenho uma coisinha para falar para vocês. É só um minuto. Eu sei muito bem que muitos de vocês perderam o pouquinho que tinham. Mas eu quero lhes dizer que fiquem despreocupados. Por quê? Porque eu pedi para a Crescilda fazer amanhã, cedinho, um levantamento de todos esses prejuízos. E eu vou doar a vocês todo o material de construção para vocês poderem reerguer suas casas. É isso mesmo. É isso mesmo. E nós estamos aqui para ajudar vocês num momento tão difícil como esse. E eu, Naldo de Vila São Miguel, amanhã mesmo vou exigir da prefeitura uma verba extra, que é para limpar essas ruas todas aqui. Vamos, gente. Vamos. Vamos para o sopão. Vamos lá. Vamos para o sopão. Vamos. Vem se servir, gente. Por favor. O que é isso? Não sacanha, não. Ô turma, não sacanha, não. Eu que eu vim do nada igual a vocês. Eu sou o Reginaldo de Vila São Miguel. Viva o vereador Reginaldo! Viva! Viva você, Dona Maria do Prado! Ele é gente como a gente. É o Naldo de Vila São Miguel! Ô Reginaldo, que diáspio de demagogia é essa, hein? Vê se aproveitava a desgraçalia para se mostrar, é? Mas o que é isso, minha mãe? Eu só estou querendo ajudar. Ajudar? Ajudar você mesmo. Para acabar lá, a vota em ano eleitoral. É só nessas oportunidades que você mostra a sua cara em comunidade pobre. A mim você não me engana. Ainda está usando o meu nome para enganar esses inocentes? Essa sopa é minha, seu Reginaldo. É minha. Eu não vou permitir que você tome posse dela através de suas safadezes. Põe isso aí. O que é isso, minha mãe? Impedir de estender a gide, estender a moda... O que é isso? Estou lhe dizendo. E saia daqui agora! Caia fora! Você não é bem-vindo aqui, está me ouvindo? A senhora não pode me tratar desse jeito na frente dos meus eleitores. Posso sim, principalmente quando eu percebo que você está querendo explorar a desgraçalia, a prangaria, a voto. Mas o que a senhora quer que eu faça? Eu sou um político. Pois antes de ser qualquer coisa, você é meu filho e me deve respeito. A mim e a todas essas pessoas que estão passando por um momento difícil. E não pense que eu, como mãe, vou passar a mão por sua cabeça mesmo sabendo que você está errado. Ah, sim, realmente fica muito difícil, viu? A senhora não me deixa trabalhar? Trabalho? Ah, quer dizer que para você explorar a situação de pessoas desgraçadas é trabalho. Para mim não passa de ser envergonhíssimo. Olha aqui, minha mãe, eu só vim ajudar, sem o menor interesse. Ah, é? Pois muito bem. Então vamos ver essa sua falta de interesse. Olha aqui, gente, olha bem aqui. Todos vocês aqui me conhecem muito bem e sabem que eu não estou aqui fazendo politicagem. Eu estou apenas ajudando os mais necessitados. Pois então que fique bem claro que eu não autorizo ninguém, mesmo sendo de minha família, a pedir a vocês voto em meu nome. Estamos esclarecidos? E agora? Vai continuar colaborando? Puxou o tapete. Puxou, sim. Mas vai ter que parar de fazer isso. Eu vou dizer isso para a dona Maria do Carmo com todas as letras, assim que tiver uma chance. Mas, mesmo sendo um tanto primitiva, ela vai ter que entender. Então, meu querido, o que é que você achou da festa? Está agradável. Muito, muito, muito agradável. E você, meu bem? O que é que você achou? Encantadora. Ah, mas como é bom a gente saber que ainda existem pessoas capazes de organizar uma festa como nos velhos tempos, hein? O meu Dior fez o maior sucesso, Pedro. Evangelina pensou que fosse novo. Ainda bem que nós todos estamos ficando com a memória fraca. Ah, e o paladar cada vez mais refinado. Os brindis de caviar... Estavam divinos. Maravilhosos. Se não fosse a preocupação que nós vamos levar para a cama, teria sido perfeito. Ah, de que preocupação você está falando, Laura? Oh, meu querido, eu sei que você está se fazendo de forte por minha causa, mas está tão preocupado quanto eu de como é que nós vamos pagar as nossas despesas. Ah, porque a sua pensão mal dá para as nossas despesas fixas. Mas se nós cortássemos o supérfluo... Nem pensar. O supérfluo é absolutamente necessário para pessoas como nós. Eu não gosto que você se preocupe com isso, Laura. Deixa, deixa, meu bem, deixa, deixa, que eu dou um jeito. Que jeito, Pedro? Você está querendo voltar atrás e se entender novamente com o Leonardo? Isso nunca. O meu filho, eu não vou aceitar nem um centavo sequer. Nem que eu tenha que... Nem que eu tenha que... Mas é claro. É isso mesmo que eu vou fazer. Meu querido, você encontrou uma solução. O que você pretende fazer? Vou trabalhar. Como é que é? Maturo, mas você é a sua voz. Esse seu jeitinho. Você está nervosa demais, não sabe o que está falando. Eu não estou! Não estou nervosa! Eu estou fácil, eu estou cheia, estou por aqui, ó. Essa não é minha vida. Essa não é minha casa. E você não é o homem que eu quero para mim. Eu vou lá para dentro. Não dá para a gente conversar com você nesse estado. Você primeiro se acalma, depois a gente conversa. Não tem mais conversa, meu amigo. Está resolvido, eu não vou mais viver nesse inferno. Vou me separar de você. O que é isso? Espera aí. Alva. Espera aí, espera aí. Alva. O que você está fazendo? Você não está vendo, não! Não, você está arrumando as suas coisas. É, para ir embora, eu estou saindo de casa. Não, você não vai fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Deixa essa mala para lá. O que você está fazendo, Alva? Você não vai me impedir de ir embora, não. Não vai! Eu não vou continuar nesse inferno, mãe. Isso aqui não é o inferno, é a sua casa, é a nossa casa. Não é a nossa casa, não. Se eu te dissesse o que eu estou sentindo, sabe o que eu estou sentindo? Como se eu estivesse enterrada vivo, Valendo. Eu acabo morrendo, eu não vou morrer. A gente morre junto. Se você quer morrer, morre sozinho! Só porque eu não gosto de sair, de ir para a escola de samba. Você não gosta de viver, Valendo. Sei que todos os dias sejam iguais, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, até ficar velho e seco. O que é isso? Não, isso não é verdade. Eu quero construir uma vida do teu lado, ter os nossos filhos, ter uma vida íntegra, honesta. Não chega! Uma vida de qualquer mulher gostaria de ter. Então procura outra mulher! Isso é você que eu amo. Mas eu não te amo mais, né? Fala isso, não é de brincadeira. Sem você, minha vida não tem o menor sentido, Nalva. Nalva, eu vivo para você, eu te amo. Ninguém vai te amar como eu te amo. Eu adoro o teu sorriso, a tua alegria. Que alegria! Que alegria! Eu tô morrendo de tristeza. Mas eu quero te fazer feliz, só não diz como! Não, não é você. Não é você, você é maravilhoso, meu amor. Só que você merece alguém muito melhor do que eu. Desvesti. Olha, eu queria muito ser essa mulher, você não sabe como eu queria ser a mãe dos seus filhos. Ficar do seu lado. Eu tentei. Então me dá um filho, isso pode unir a gente. Eu não consegui, Nalva. Eu não vou conseguir ser feliz com você. Nalva, você tá... Você tá precipitando as coisas, você tá entregando os pontos antes da hora. Nalva, eu fiz um juramento no altar. E é pra valer. Eu te amo. Eu só amo. Eu só amo. Nalva, por que não faz isso comigo, Nalva? Meu amor, é pra sempre, pra você. É você que eu amo, é com você que eu quero ficar, caramba. Porra, o que foi que aconteceu? A gente era tão feliz, caramba. Onde é que foi que eu errei pra gente chegar nesse ponto? Meu amor, acabou. Foi isso. Eu sinto muito. Eu não vou deixar você embora sem a gente me dar uma explicação decente. Aconteceu alguma coisa e você vai ter que me contar. Cara, ela partiu pra cima de você e tu não fez nada, cara. Tu não tirou nem uma casquinha, velho. E você? Hã? Você aproveitava se tivesse no meu lugar? Responde. Eu preciso saber se meu irmão é tão cafajeste a esse ponto ou se tá falando isso só pra tirar a onda com a minha cara. Você quer saber se eu me aproveitava na Nalva? É lógico que eu me aproveitava na Nalva, velho. Passava o Cearol, partia logo pra braço. Sim, você me dá nojo, rapaz. O Leandro é nosso irmão, ele morre pela Nalva. É, tá certo. Também lógico que eu não ia chegar na Nalva, né? Velho, mas se ela joga a calcinha dela na minha cara... Chega! Deixa de ser grosso, rapaz. Você tá ficando muito cafajeste. Será que você não entende o que é que tá em jogo? Você não calcula o terremoto que pode causar na nossa família se o Leandro descobre... Ah, peraí, 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 Viriato. Tu tá exagerando, brother. Não é assim também. Por exemplo, o Venâncio, cara. O Venâncio tava lá traçando a Leila no motel, não é? A Leila caiu da janela, morreu. E aí? No final das contas, o que que deu? Ele saiu de férias. Olha, primeiro, você não pode comparar o Reginaldo, que não gostava da Leila com o Leandro. Segundo! Eu tô perdendo meu tempo com você, sabe? Vamos lá, se de família você não entende... Vamos falar de mulher, que é sua especialidade. Você traçaria a mulher do seu melhor amigo? Que nem cebola chorando. Então você não ligaria a mínima se você me pegasse dando um beijo na boca da sua namorada? É claro que não, não é? Você não tem namorada. Você não ama ninguém. Você não respeita qualquer mulher que seja. Quem falou isso pra você? É longe que eu respeito, moleca. Ainda mais se for uma história, né? Olha, Plínio, Plínio, pela nossa mãe, eu te suplico. Você não pode contar essa história pra ninguém, cara. As paredes lá em casa têm ouvidos. Ninguém pode sonhar que a nalva dá em cima... Olha pra mim, eu tô falando com você! Se essa história cai no ouvido do Leandro, isso pode destruir com a vida dele, cara. Porque além de irmão, eu sou o maior amigo. E você sabe o quanto ele é religioso. Pra ele, casamento é pra sempre. Ele fez juras de amor diante do padre e disse que ia ser fiel à nalva até morrer. Se ele descobre que foi traído, ele pode fazer uma besteira, ele pode acabar com a vida dele, sei lá. Que isso, cara. Tu acha que o Leandro ia se matar por causa de uma mulher? O Leandro? Você pode estar certo que sim, cara. Que isso, mano. Que maluquice. Pois é. Finalmente a ficha caiu, né? Você entendeu agora por que você não pode abrir essa boca? Peraí, Giovanni. Você comentou comigo que eu não ia lhe perdoar se essa menina morresse. E agora tá me falando que essa menina pode ser minha filha. Onde é que você tá querendo chegar, hein? Me diga. Mas é isso mesmo que você tá entendendo, sua barraqueira? Você fica aí me dando esporro sem razão nenhuma. Essa moça tem a idade da sua filha. Ela tem a mesma história de vida da sua filha. Ela pode ser a lindalva assim. Que novidade é essa? Você falou que a menina pode ser a lindalva? Mas é isso mesmo que você ouviu. A história de vida dessa menina é semelhante à história de vida da filha da Maria do Carmo. Ela tem grandes chances de ser a lindalva assim, senhor. Peraí, não pará. Isso. No terreno das suposições você já foi longe demais. Eu nem comecei ainda. Então para. Quanto é tempo. O que não pode é chegar aqui de uma maneira irresponsável, jogar uma coisa dessa no ar sem ter nenhuma prova pro que tá falando. Prova assim, batata, batata mesmo. Eu não tenho. Que conversa é essa? Se vocês ouvirem a história dessa menina como eu ouvi, eu acho que todo mundo aqui vai acabar entendendo. Ah, então quer dizer que você ouve uma história de alguém que na certa você nem conhece e já vem aqui pra vender gato por lepre, não é, do Carmo? Você sabe a quantidade de histórias absurdas que a do Carmo já ouviu sobre a filha dela? E ainda vem contar outra? Ô, Jeová, esse golpe não dá. O que é isso, rapaz? Você tá nervoso por quê? Você tá brincando com um assunto sério. Eu já entendi onde você quer chegar. Eu já sei que o seu caro lhe dói. É o seguinte, você quer ter todo o mérito de encontrar antes de qualquer um a filha da Maria do Carmo, mas pode ficar sabendo que eu resolvi encarar essa parada de frente. Portanto, você segue o fácil, rapaz. Eu não sou rapaz, ô, doutor Jeová. E eu continuo achando que o senhor é muito irresponsável. Olha aqui, ô, troca-letas. Se você me chamar de irresponsável... Meu amor de Deus, dá pra parar com esse blá-blá-blá aqui que meu nome tá passando mal? Ai, obrigada, obrigada, meu filho. Eu realmente tava me sentindo... Mas já tô melhor, eu melhorei sim. Quer dizer que essa menina lhe contou a minha história. Foi. Pode repetir. Quer dizer que essa menina foi achada ainda bebê num terreno baldio na Rua da Ulfândega, no centro do Rio, no dia 13 de dezembro de 1968, no final da tarde. É, é. Resumindo tudo, é isso aí. Só isso aí? É muito barulho por nada. Quantos bebês foram abandonados naquele dia? E que prova ela tem de que foi mesmo abandonada? Pode ter sido só uma coincidência. O que me garantia isso, você? Lugar. Você, como maior interessada na questão do carro, me diga-me. O que você acha dessa história? Vire, me responda. Você... Você achou a moça parecida comigo? Olha, mãe... Sei lá, a hora que eu cheguei lá, ela tava desmaiada. Era mó confusão. Não lembro... Não lembro direito. Talvez, Giovanni, esteja certo, então. Essa menina pode ser minha filha. Calma do carmo, não se precipite. Eu preciso tirar essa dúvida. Calma do carmo, não se precipite. O que a senhora tá fazendo aí? Ai, me desculpa, eu só vim ver se é a menina. Essa área não tá liberada pra visita. Só a equipe do hospital pode entrar aqui. Quem, desculpa. Desculpa. Desculpa, ela não sabia. Mais um. Calma, vem. Mas o que é isso? Pode me dizer ao menos como ela está? Ainda é cedo pra dar um diagnóstico sobre sua filha. Ela vai ter que realizar alguns exames ainda. Minha filha. Olha, o médico lhe procura depois, tá? Vai. Pronto, seu Constantino, pronto. Eu já fiz tudo que tava ao meu alcance. Mas eu acho melhor o senhor procurar um hospital pra ver se tem algum osso quebrado aí. Que osso quebrado? Que nada. Os ossos deste Portugues são duros. E só apanhei porque eles eram muitos. Bando de covarde. Só ataca em bando. Ó, fique esperto, hein, seu Constantino? O senhor se cuide, porque é capaz eles querem lhe agredir outra vez. Eu ainda insisto que a gente tem que dar queixa na polícia. O senhor vai lá, faz o exame corpo de delito e pede proteção. Não, mas como eu já disse, eu prefiro não me envolver com a polícia. O mais importante disto tudo é que eu consegui chegar a tempo de salvar a sua pele. O senhor é que tem que se cuidar e pedir proteção. Ah, se preocupe não, seu Constantino. Eu sei muito bem lidar com a gente da salaia. É fogo, viu? Ou se eu esqueceu que o meu marido tá na cadeia. Ó, tem um pouquinho d'água. O que me deixa triste é saber que a Daiane tá indo pro mesmo caminho que eu. É triste ver a história se repetindo, viu? Eu tinha a idade dela quando me apaixonei pelo cigano e fiz a borrada de fugir com ele. Enfrentei tudo. Enfrentei meu pai, minha mãe, todo mundo. E olha só no que deu. Realmente é lamentável. Como é que uma mulher tão decente como a senhora se foi envolver com esses tipos? Acontece, né, seu Constantino? Fazer o quê? Senhora Rita, muito obrigado pelos seus cuidados. Mas agora, se não precisa mais de mim... Não, seu Constantino, peraí. Depois de tudo que aconteceu, eu não vou deixar o seu sair de barriga vazia. Prefiro não incomodar. Ah, seu Constantino, ó, não é incômodo nenhum. A casa é de pobre, mas aqui ninguém passa fome. Mas já lá, minha Rita... Ah, seu Constantino, ó, vou pegar aqui uns biscoitinhos, a gente toma junto com o café, a senhora me faz companhia. Eu não aceito não como resposta. Se veio atrás do seu patrão, bateu em porta errada. Reginaldo não apareceu aqui. Eu sei, eu sei. E não vai aparecer tão cedo, não é mesmo? Depois do fora que a senhora deu nele, lá na frente dos eleitores, na comunidade da pedra. E foi ele quem lhe mandou pra me trazer esse recado? Não, não. Mas é sobre esse assunto que eu quero lhe falar. Pois muito bem, mocinha. Vá logo dizendo a que veio. E procure falar tudinho de uma vez só, sabe por quê? Eu também tenho umas coisinhas pra lhe dizer. Só que eu ia deixar pra depois. Eu não tinha certeza se o momento adequado era chegado, mas já que ele chegou, que seja. Porque Maria do Carmo Ferreira da Silva não costuma fugir de uma boa conversa. Despeje. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora soubesse que eu vim aqui como amiga pra lhe dar um conselho. Amiga de quem? E depois conselho eu não peço. E quando eu não peço, eu costumo dispensar. Desculpe se lhe interromper, pode continuar. Bom, já vi que a dona Maria do Carmo não percebeu a minha boa intenção. Mas mesmo assim eu vou continuar. O vereador Arnaldo precisa do seu apoio. Além de mãe dele, a senhora é líder dessa comunidade? Ninguém entende por que que critica um homem importante como ele, até mesmo em público, pô. O que fez com ele lá na pedra, na frente de todos os eleitores, foi imperdoável. Logo, ele se preocupa com o povo, não é mesmo? Portanto, é esse o meu conselho. É melhor parar com os ataques contra o vereador Arnaldo, antes que seja tarde. Ou a senhora tá com o Arnaldo ou tá contra nós. Mesmo porque ele não precisa tanto assim do seu apoio pra conseguir a emancipação de Vila São Miguel, não é mesmo? O vereador Arnaldo é uma estrela política em ascensão. E eu, na qualidade de assessora e conselheira dele, vou fazer de tudo pra que conquiste seus objetivos. Mas seria bom pra todo mundo se a dona Maria do Carmo tivesse a favor dele, mas ainda se apoiasse a sua campanha, não é mesmo? É o que se espera. É o melhor. É o ideal. Foi clara. Foi claríssima. Transparente. Feito veneno de cobra. E do gosto desse veneno, você entende muito bem. Que eu tô vendo aqui, ele escorrendo o canto de sua boca. É que eu não permito que a senhora fale assim comigo desse jeito, não. Eu falo do jeito que eu quiser. E vou abrir o jogo. Nem morta. Nem morta eu apoiaria Reginaldo. Nem morta, tá me entendendo? Seja pela emancipação de Vila São Miguel, seja por qualquer outra campanha política que ele se meter. Nem morta, e sabe por quê? Que você mesmo me disse. Diz que ele era meu filho, então. Sei muito bem com quem eu tô lidando. Reginaldo não é flor que se cheire. Ele sempre teve o péssimo hábito de mentir. Distorcer as coisas. Fazer futrica pra conseguir o que quer. Mesmo tendo que passar por cima de pessoas inocentes, honestas. E se ele sempre foi ruim, ficou muito pior depois que se juntou com você. Me desculpa, mas eu não tô entendendo o que a senhora tá falando, não. Tá bom? Entende, sim. Não venha agora posar de grande dama da raiz da serra. Faça-me o favor que a mim você não me engana. Sei muito bem quem você é, de onde você veio e aonde você quer chegar. Esse brilhozinho em seu olho é pura ganância. Reginaldo já tinha péssimas ideias na cabeça. E você tá colocando coisas muito piores na cabeça dele, sabe por quê? Eu sei. Tá usando ele pra subir na vida. Tenho certeza que vai chegar muito mais longe que meu filho. Reginaldo, que se cuide. Você vai acabar passando a perna nele. Essa senhora é uma mulher muito maldosa. Ou então é louca. Diga de mim o que quiser, mocinha, que eu tô pouco me lixando. A sua opinião, o meu respeito, eu nem ligo. Você pra mim é nada. Quanto a Naldo, eu não posso impedir que ele se envolva com você. Mas eu vou ficar de olho em vocês. E eu não vou permitir que esse conluio de vocês prejudique meus netos. Então preste bem atenção. Fique longe das minhas crianças. Bom, eu achei que nós íamos ter uma conversa racional e proveitosa. Foi por isso que eu vim. Mas a senhora é primitiva demais, né? Não fuja do assunto, sua sirigaita. Epa! Epa, modera o tom. Já disse que eu vou falar com o meu, quiser que eu tô na minha casa. E essa nossa conversa pode ser muito proveitosa sim, minha querida. É só você se lembrar do que eu disse antes. E vou repetir de novo. Fique longe de meus netos. É claro que você tem planos pra eles que não incluem a felicidade dele. Por isso que eu tô de olho em você. Vou defender meus netos com unhas e dentes. Infeliz de quem tocar em um fio de cabelo. De Bianca ou de Bruno. E se tá duvidando de mim, paga pra ver. Eu só vim pedir que a senhora apoie o seu filho. Será que é pedir muito? Não. Se fosse isso exatamente o que você queria. Mas eu sei que as suas intenções são completamente diferentes. Nossa, a senhora tá falando da minha relação com o Naldo. Eu creio que esse não seja um assunto que lhe diga a respeito. Ah, então você tá assumindo mesmo que você tem um cacho com ele. Isso é assim que a senhora vê. É. É assim que eu vejo. E sei muito bem que vocês tinham esse tititi antes da morte de Leila. É a vida. Infelizmente aconteceu. É, minha querida. Infelizmente aconteceu. Mas não é a vida, não. Nem aconteceu por acaso. Sei muito bem que você agiu pra que isso acontecesse. Ah, não. Peraí. Me desculpa, mas a senhora tá sendo maldosa, tá entendendo? Eu não sei dizer ao certo se a minha relação com o Naldo, nosso interesse em comum surgiu antes ou depois dele ficar viúvo, tá? Mas o certo é que eu estou me entendendo com o seu filho, sim. Nalva? Dona do carro. Mas o que que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada. E qual o motivo do choro? Eu não tô chorando, imagina. Eu só tô assim porque eu tenho alergia a essa poeira. Deixe de enrolação que a mim você não me engana, não. Fale logo que eu tô com pressa. Qual é o motivo do choro? Boa noite, Crescilda. Boa noite, seu Sebastião. Minha irmã já foi? Não, ainda tá lá dentro. Sozinha? A Nalva tá com ela. Ah, a Nalva é. E parece assunto sério. O que foi que lhe deu essa impressão? Bom, primeiro a Nalva passa chorando por mim, vai lá pros fundos e fica um tempão. Aí a patroa vai saber o que que tá acontecendo com ela e as duas ficam lá de conversa. E eu fico aqui de plantão, esperando elas saírem pra poder tomar meu rumo. Eu vou até lá. Quer dizer que você tá nesse estado de nervos porque não dormiu direito à noite? Foi, minha sogra, que eu não preguei o olho aí quando eu não durmo direito, eu fico... E não dormiu direito por quê? Algum problema? Não, nenhum. Só tava meio indisposta, agitada, só isso. E Leandro? O que que tem? Tá tudo bem com ele? Tá, tá sim, senhora. Ah, ótimo. Ótimo. Não há nenhum problema entre vocês dois? Não, tá tudo ótimo, minha sogra. E por que que eu não consigo acreditar nisso? Não sei. Eu, eu e o Leandro, a gente... A gente se dá super bem, a gente se completa, mas... Mas tem horas que... Que, que o quê? A senhora sabe. Não sei não, minha filha. A menos que você me diga. Que a gente discute, como qualquer outro casal, mas... Mas o Leandro é maravilhoso. Ainda bem que você reconhece isso. Ele é gentil, carinhoso. É o... Melhor homem do mundo. Ele faz qualquer coisa por mim, né? Meu marido é um verdadeiro santo. E mesmo assim, você não tá satisfeita. Não é isso? Minha filha já viu tanta coisa nessa vida. E sem muito bem reconhecer a mulher que tá satisfeita... E a que se sente frustrada. E você não tá feliz. Marinal, eu vou ser franca com você. Quando você e meu filho começaram a namorar... Eu torci pra que esse casamento não saísse. Eu percebi desde aquela época que você não era esposa pro meu filho. E que ele também não era marido pra você. Mas... Não se pode viver a vida dos filhos, não é? Tem que deixar eles cometerem seus erros... Pra depois descobrirem que cometeram erros... Entender tudo. Também não adiantava nada eu falar com ele naquela época. Ele era... E continua sendo completamente apaixonado por você. Mas eu achava desde aquela época que esse encantamento não ia durar a vida toda, não. E agora que você me diz que o casamento de você está em crise... O que não me espanta... Pode se abrir comigo, minha filha. Eu não lhe quero mal. Eu quero que Leandro seja muito feliz. Por isso pode falar. Não precisa entrar em detalhes, minha filha. Ninguém tem o direito de se meter na intimidade de um casal, menos ainda mãe e sogra. Mesmo assim, me diga. O que está acontecendo entre vocês dois? Não é nada, não. Eu não vou negar pra senhora, dona do carro. Mas a gente não está feliz, nem o Leandro, nem eu. Só que não tem... Não tem um motivo concreto pra isso. Tem certeza disso? A convivência que é difícil, só isso. É difícil pra você conviver com o Leandro. Não, não que ele seja difícil. Como eu disse, o Leandro é um homem muito bom. É que eu que não sabia que a vida de casada era... Era desse jeito. Desse jeito como? A senhora sabe. Não sei, não. Não é à toa que a senhora nunca quis se casar com o seu dia sem. Mas sou feliz com ele. Está arrependido de ter se casado, minha filha? Talvez. Meu Deus. Está pensando em separar? Não. Acho que não. Eu já não sei mais, dona do carro. Já falou isso com o seu marido? Já sim. A gente tem conversado sobre isso. E ele? Ele disse que vai mudar, que vai ser mais do meu jeito. Mas não é com ele o problema, não. É comigo. Eu que não consigo ser feliz, que não consigo aquietar meu facho. Facho? Quer dizer, esse meu jeito de sair, de gostar da rua. Desde garota, dona do Carmo, que a minha mãe dizia, novinha, larga de serroeira. Sabe, é o meu jeito, eu gosto. Eu gosto de sair, de ir para a rua, de ver gente, de ser vista. O Leandro não, o Leandro é o oposto. Para ele passar o fim de semana inteiro, inteiro, trancado indo de casa, tá bom? Olha aqui, minha filha. Ninguém pode saber o que se passa na intimidade de um casal, por isso eu procuro não julgar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Seja lá o que estiver acontecendo entre vocês dois. Procure não prolongar essa agonia por muito tempo. Pensei que não viessem mais. Só se eu tivesse morrido. Vamos embora. Venham, venham. Nobre jornalista. Olá, empresário. Como vai, minha querida? Desculpe o atraso. Não faz mal. Não tenho o hábito de me atrasar nunca. Mas acontece que nós encontramos uma blitz no meio do caminho, ficou tudo parado. E a gente não sabia se a blitz era de polícia ou de bandido, que é pior. Era da polícia. É, mas mesmo assim a gente se atrasou, desculpa. Por que você não deu uma carteirada, Neide? Diz que era jornalista, mostrava lá a sua coluna de hoje para os homens. Que carteirada, Giovanni? Mas por que não? Quando eu não estou escrevendo, não estou trabalhando, eu sou um cidadão como os outros, rapaz. Estava cheio de cidadãos como eu lá, parados. Eu não ia perder tempo, não. Eu falava logo que era Giovanni Prota, empresário da Baixada Fluminense. Não devo nada nem à polícia, nem ao fisco. Era uma carteirada e me mandava. Sei, doutor Giovanni. Dona, do Carmo, estou tão envergonhada. Será que eu não vou atrapalhar de ficar na sua casa? Minha querida, nós todos vamos ter que nos acostumar com você. Acontece que lá em casa eu entri-sai tão grande que você pode ficar à vontade que daqui a pouquinho está todo mundo já sem perceber sua presença, me entende? Do Carmo, assim você vai dar um nó na cabeça. Por quê? Deixa que eu me entendo com ela. Vamos andando lá para o carro, vamos? Ah, vá para o carro que eu já vou. Ó. O que é isso? Eu não estou gostando nada desse jornalista buzinando no ouvido da menina. Mas isso não vai dar em boa coisa. Giovanni, você está insinuando que ele... Não, 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 não. Começa com o barraco que é acima de mim, Maria do Carmo. É que o troca-letras, ele é bastante enrolado. Você leu a coluna dele? Eu li, é claro, em primeira mão. E você entendeu tudo o que ele escreveu? Não. É, é isso que eu digo. O sujeito é enrolado. Se a moça não conseguiu entender o que você estava falando, como é que vai entender o que ele vai dizer? Então está bem, vou fingir que vou acreditar que era isso que você queria dizer. Olha o carro, amor, queria dizer... Mas disse para lá, não dá de assunto. Ótimo. E quanto ao teste do DNA? Não, vamos fazer agora não. Vamos esperá-la se recuperar da pneumonia. Depois a gente pensa nisso. Depois que você fizer o teste e der positivo, não se esqueça de lembrar que fui eu quem achou a moça para você. Não há a menor chance de eu me esquecer disso. Há a menor chance. Até mais ver, nobre jornalista. Até mais, empresário. Bom, Maria do Carmo, se você precisar de alguma coisa, não se acanha. É só me chamar que eu vi um correndo feito um raio. Pode deixar. Obrigada, Jeová. Muito obrigada. Não esquece de ver a entrevista do Carmo mais tarde na televisão, hein? Claro, eu não vou perder essa entrevista por nada desse mundo. Exclusive eu vou mandar gravar em DVD. Se você quiser uma cópia, eu lhe mando. O sujeito tá pensando que é o rei da cocada preta, hein? Qualquer dia eu dou um jeito nele. Eu vou mandar esse troca-letra, catar letrinha, noutra freguesia. O que o senhor falou, doutor? Que você é curioso demais. Toca pra frente. O tempo ruge e a sapuca aí é grande. Mas você não vai entrar nem um pouquinho. Não, eu tenho que em casa dar uns telefonemas. Não esqueça que agora eu sou um comunista político. Eu tenho que atualizar meus contatos, conseguir novas fontes. E eu tô tão orgulhosa de você. Obrigado. Espero que tenha paciência. Porque daqui pra frente eu vou ter que matar um leão por dia, né? Escrever uma coluna diária interessante não é fácil. Eu sei. Mas você vem logo mais. Muito antes da sua entrevista na televisão eu já estarei de volta. Pronto. Chegamos, venha. Vou lhe apresentar. Quero lhe apresentar. Venha, querida. Venha. Angélica. Essa é Clementina, minha grande amiga. Oh, muito prazer. Cícera, outra colaboradora aqui de casa, grande amiga também. Olá. Esse é Pliny, meu filho mais novo, que lhe carregou quando você desmaiou. Desculpa o trabalho. O que é isso? Imagina. Foi... Eu não fiz mais que minha obrigação. Minha querida, o resto da família você vai conhecer depois. Agora venha que eu vou lhe mostrar o resto da casa. Com licença. Com licença. Toda. Ela tem um jeito de quietinha, mas tem uma cara assustada, não? Bom, é muita novidade junta, né? Vem cá. Será que a mamãe vai botar ela no quarto da linda Alva? Não. Só depois que ficou comprovado que ela é sua irmã, né? Isso depois do exame do DNA, né? E a gente vai fazer esse exame com ele? Tudo a seu tempo, minha querida. Primeiro eu preciso cuidar da sua saúde. Eu quero ver você se alimentando muito bem pra ficar completamente recuperada e forte. Depois a gente pensa nas outras coisas. Sim, senhora. Não, me chame de senhora. A senhora tá no céu, tô muito longe de chegar lá. Pode me chamar ali do carro. E agora fique à vontade. Tome posse desse quarto, ele é seu enquanto você estiver aqui. Olha só, se precisar de alguma coisa, grite por Cícera e Clementina que elas vêm correndo. Não se preocupe com nada, Vici. Tá bem. Descanse bastante. Não se preocupe com nada, Vici.